Oi, quem vos fala é a Thaís e nesse vídeo eu vou te falar como aprender uma matéria, como aprender um assunto com técnicas muito simples que eu fiz e comprovadamente dão certo, tá bom? Então, deixa de enrolação, vamos logo para a primeira. Poder é querer. Muita gente na hora que vai aprender uma matéria ou então quando está aprendendo, começa a falar, ai meu Deus, que assunto chato, meu Deus, matemática é muito ruim. Ah, odeio matemática, eu nunca vou aprender isso. Fico repetindo isso aí, repete, 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 pensando que vai mudar alguma coisa. Eu fazia muito isso e até hoje ainda faço com algumas coisas, mas vou te adiantar logo, não adianta, tá bom? Você falar tudo isso, ficar se reclamando, não, não vai adiantar, só vai piorar, vai demorar mais para você aprender aquilo, que você um dia vai ter que aprender, tá bom? Então, todas essas frases que você fala são bloqueios que te impedem de aprender, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, na hora que for aprender um novo assunto, algo que você não sabe, ou então algo que você está tentando aprender há muito tempo e não consegue, é justamente isso, querer aprender aquilo, tá bom? Não pode ficar, ai eu não vou aprender isso, esse não, 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 esse negócio de ficar se reclamando, não adianta, tá bom? Então, a primeira coisa, pare com essas reclamações, pare de fazer esses bloqueios, de criar esses bloqueios na sua cabeça, beleza? Primeira técnica já chega assim, dá, batendo na tua cara. Técnica 2, é preciso ter interesse. Vamos lá, para um exemplo, não sei, diz aí uma coisa que você gosta, fala aqui nos comentários, andar de skate, desenhar, não sei, assistir anime, isso tudo você gosta, né? Aprender a fazer cada uma dessas coisas é muito prazeroso para você, você tem muito interesse sobre isso, ver várias videoaulas sobre como andar de skate, como desenhar, videoaulas de, não sei, como baixar um anime, você deve ter aprendido isso em algum lugar. Então, quando você tem interesse por algo, aquilo se torna mais fácil, entra mais fácil na sua cabeça, certo? Outra técnica é essa, você tem interesse sobre aquilo, porque quando a gente tem interesse, a gente gosta de alguma coisa, a gente dá mais importância, dá mais valor, dá mais tempo, esse daí é o primeiro passo para você ter uma aprendizada eficaz, tá bom? Porque se você tem interesse, o seu raciocínio vai ser mais claro, o seu entendimento sobre assuntos também vai ser muito melhor, você lembra com mais clareza e você fica com curiosidade aguçada sobre aquilo. Tá bom, mas calma aí, como é que eu vou arrumar esse interesse? Eu vou, do nada, vou acordar um dia, agora eu gosto de matemática, agora eu gosto de física. Não, a gente também tem técnicas para isso, tá bom? Eu vou te falar agora. Primeira técnica é encontrar o que está por trás do assunto. Vou te dar um exemplo aqui. Eu, quando estava no ensino médio, eu odiava física. Meu Deus do céu, que assunto chato, odiava, eu não entendia nada, nada fazia lógica, nada tinha sentido. Ai, eu só queria terminar o ensino médio e nunca mais tocar em física. Aí, acabou o ensino médio, eu tive que fazer ENEM, e no ENEM tem o quê? Adivinha? Física, pois é. E aí eu tive que estudar aquilo. E aí eu pensei, parei. Beleza, eu tenho que estudar física, né? Esse assunto que eu odeio, eu tenho que estudar. Como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu pensei, olha, Thaís, finge que física é um assunto assim que, pá, foi te apresentado agora. Agora, do zero. Eu nunca vi aquelas fórmulas chatas, eu nunca vi aqueles assuntos chatos, eu não vi nada. Primeira vez que eu tô vendo, ah, meu Deus, assunto de física, nossa, eu nunca vi na vida. Foi isso que eu fiz. Era como se eu tivesse aprendendo do zero mesmo física. Porque eu já não sabia física, né? Então, tive que começar do zero. Primeira coisa que eu fiz foi isso. E aí, eu tirei todos esses bloqueios. Quando eu meio que resetei essa parte de física na minha cabeça, esses bloqueios não vieram. Então, eu não falava, ah, que assunto chato de física, ah, que coisa chata. Não. Quando eu vi a videoaula, eu começava a ver, nossa, que coisa legal, movimento uniformemente variado. Nossa, que... Hum, achei interessante. E isso aqui dá pra aplicar naquele negócio, né? Então, eu tentava ver o que tava por trás do assunto também. Tipo, ah, isso aqui dá pra me usar nessa parte. Ah, isso aqui eu vi naquela série. Ah, isso aqui... Então, tenta sempre achar o que tá por trás do assunto pra você ter mais interesse sobre ele. Então, é isso. Tenta ver o assunto do zero. Fingir assim que nunca vi matemática na vida. Começar a ver agora. Um mais um é dois. Nossa, de onde veio essa lógica? Tente isso. E uma forma, um exemplo, outro exemplo, né, de como você tem esse interesse. Pesquisa sobre a vida de quem você tá estudando. Por exemplo, se você tá estudando a teoria de Einstein, por exemplo, da relatividade. Tenta pensar um pouquinho sobre Einstein, ver como foi a vida dele. Não precisa ser relacionado com o assunto, não. Só tenta achar algo que desperte teu interesse. Pra você ver aquilo ali com outros olhos, de outro ângulo e conseguir aprender mais. Aprender melhor. Outra forma, segunda forma de ter interesse sobre o assunto. Encontrar alguém que tenha paixão por esse assunto. Esse aqui eu também testei e foi o seguinte. Quando eu tava no ensino médio também, eu fazia técnico integrado em química, no IEF. E, gente, eu odiava química. Porque eu não via sentido naquilo. Pra mim não me fazia nenhum sentido. As moléculazinhas pegavam, se juntavam e pá. Formavam uma molécula. Outra molécula e eu, meu Deus do céu, o que que deu nada a isso? Não faz nenhum sentido pra mim. Aí, numa certa aula, eu tava lá, tirando dúvida com o meu colega. Aí eu me parei e pensei assim. Cara, ele gostava muito de química, né? E aí eu perguntei pra ele, cara, o que que tu vê em química? Sério? Não, é sério. Não tem nenhum professor aqui. Pode falar a verdade. Tu gosta mesmo de química? É uma coisa assim que vem do teu coração. Tu gosta? Aí ele falou, não, eu gosto sim, não sei o quê. Não, mas o que que tu gosta nisso? O que que tu gosta? Porque nada faz sentido pra mim em química. Daí ele explicou lá, falou umas coisas sobre química. Eu, caraca, realmente não tinha visto por esse lado. Não tinha pensado nisso. Mas pode ser que isso daí seja uma coisa legal mesmo e eu não tenha pensado direito. Então, pergunte pra alguém que gosta do assunto, pra alguém que ama isso. Pergunte, tipo, o que que você vê nisso? Por que que é tão legal? E aí, quando ela te falar as coisas que ela viu, as coisas que ela acha bom, isso pode despertar teu interesse, tá bom? Depois disso, até que comecei a gostar um pouco mais de química e fui tendo mais interesse sobre aquilo. Ficou bem mais fácil de entender, tá bom? Então, use isso daí, tá bom? Você odeia matemática, você odeia físico, odeia químico, odeia português. Tente fazer isso. Agora, continuando as técnicas. Continuando, continuando. Terceira, terceira técnica. Eu tenho que explicar, antes de falar um pouco dessa técnica, eu tenho que te explicar a diferença entre dois tipos de estudo. O estudo ativo e o estudo passivo. O estudo passivo é aquele lá que o professor dá aula, não, 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 isso aqui é tal matéria, e aí depois te passa um exercício, você chega em casa, faz os exercícios. Depois faz a prova e beleza, é isso, acabou. Esse é o estudo passivo. Agora, o estudo ativo, ele, pá, confronta a informação. Então, o professor lá estava dando aula, você pega e pergunta, professor, por que que isso é assim? Quando o professor fala lá que, ah, quando a gente pega aqui esse número, o número que está multiplicando desse lado, a gente passa dividindo para o outro. E aí você, só, o estudante passivo, o que ele faria? Ou iria isso, beleza, anota aqui no caderninho dele. Ok, levou para casa, esquece depois de três segundos. O estudante ativo não, ele vai pegar para pensar, hum, ele passou por outro lado, mas por que que ele passou, se ele está multiplicando, por que que ele passou dividindo? Por que que não poderia passar somando? Por que que não poderia passar subtraindo? E ele pega e pergunta, professor, por quê? Por quê? Ele confrontou a ideia do professor. E aí o professor vai ter que, vai ter que rebater, explicando aquilo para o aluno. É isso, é perguntar o porquê, por que que acontece assim? Por que que é desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Porque normalmente, normalmente quando a gente está estudando, quando os professores estão ensinando para a gente, eles já ensinam uma coisa pronta. Ó, gente, é isso daqui. Esse tipo de estudativo é muito mais doloroso para quem pratica, porque isso te tira da zona de conforto. Em vez de você simplesmente pegar o que está lá escrito no quadro, escrever no seu quadro, escrever algumas coisas que o professor falou, você vai ter que pensar, raciocinar sobre o que o professor falou, ver o que que faz sentido na sua cabeça, o que não faz, perguntar para ele, fazer essa dinâmica. É muito mais, não é complicado, mas é muito mais doloroso, vai tirar da zona de conforto, você não vai precisar só escrever o negocinho e depois ir para casa e estudar um dia antes da prova, não. Quando você está na aula e seu estudo é ativo, você tem que trabalhar muito mais. Então, seja um estudante ativo, ok? Porque o estudante passivo, ele às vezes se engana, ele pensa que aprendeu algo. Então, assim, ah, sua mãe pergunta, o que você aprendeu hoje? Ah, teve aula de química, o professor explicou sobre as moléculas e agora eu sei o que são as moléculas. Tem certeza que você sabe estudante passivo? Ou você sabe só se tiver com seu caderninho ali na mão e lendo e praticamente digitando? Então, você pensa que aprendeu tudo, mas, na verdade, você com certeza vai esquecer de tudo aquilo que você aprendeu em menos de, sei lá, uma hora. Quarta técnica, atividades são melhores que aulas expositivas. O que é isso? O que é aulas expositivas? Aulas expositivas é aquela que o professor é que nem um pouco do passivo, do estudo passivo. O professor pega, dá a aula lá, olha, gente, tem isso aqui, não sei o que lá e pronto. Ele não passa nenhuma atividade. Muita gente odeia esses professores que passam 50 mil atividades, ela faça da página 1 até a 10 de exercício e me entrega na próxima aula, todo mundo fica doido. Mas esses são os melhores, tá bom? Você tem que entender que o professor é um facilitador que está ali para te guiar, para te encaminhar na matéria. Ele sabe a matéria e ele vai te encaminhar. Então, o que significa isso? Que, bom, o professor, ele sabe toda a matéria de química, tudo, 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 tudo do ensino médio e fundamental de química. E ele sabe qual é a ordem que você tem que estudar. Então, você tem que estudar primeiro moléculas, para depois aprender reações, para depois aprender tal coisa, ele sabe o caminho das pedras, entendeu? E é isso que ele vai te dar. E vai te facilitar em algumas coisas, né? Explicar, olha, isso aqui acontece por causa disso, entendeu? Então, você tem que entender ele como isso. Não como um cara que ele vai te dar todas as respostas e quando ele te dar essas respostas, você vai aprender tudo. Não. Aprender você mesmo vai ter que aprender. Com os exercícios, com a teoria, com todas as ferramentas que você tiver. Moral da história. O que você tem que fazer? Se desafiem, ok? Antes de ir para a aula de química, sobre o que o professor vai explicar, sobre as moléculas, tente fazer uma questão sobre aquilo e depois você vai, no outro dia, na outra semana, você vai para a aula e vai tirar dúvida com o professor. Desafie a sua mente antes de ter uma explicação sobre o assunto. Então, faça atividade antes da aula, antes do professor explicar sobre moléculas, tente fazer uma atividade sobre moléculas, tente ver, tentar montar a sua própria lógica ali e depois, na aula, você só vai tirar dúvidas e você vai ver. Ou pode ter certeza. Na hora que você estiver lá na aula, você vai estar Ah, isso aí eu... Ah, entendi já. Não, beleza. E você vai ter dúvidas muito mais avançadas, dúvidas que talvez você tivesse só na hora da prova. Você está tirando ali na hora e já está facilitando todo o seu caminho. Quinta dica. Errar é humano e é muito bom. Ó, quando a gente erra, a gente passa pelo assunto várias vezes, certo? Quando você erra muitas questões sobre, sei lá, a célula, você vai ter que ver aquele assunto várias e várias vezes para aprender, para conseguir fazer um questão certo, para conseguir ter, sei lá, um rendimento de 80% da prova. Então, isso vai te fazer aprender mais. Mas quando você acerta, acertar não é ruim, tá bom? Não é uma coisa ruim. Mas, algumas vezes, quando você acerta, você tem a tendência de achar que já entendeu o assunto. E aí, eu não preciso mais passar por ele. Fiz uma questão sobre célula, acertei ela, beleza. Nunca mais vou estudar célula, porque agora eu sou especialista em célula do mundo. Não. Calma aí, você não aprendeu totalmente, tá bom? Tá bom? Então, R. R o máximo. Uma coisa, isso foi o que me fez aprender que errar é muito bom, foi quando eu estava praticando redação. Quando eu comecei a fazer, eu tinha muito... Eu errava muita coisa. Eu errava a palavra, eu errava a estrutura, eu errava tudo. E aí, eu fui anotando todos esses erros, beleza. Cada redação que eu fazia, eu tirava alguns erros. Então, eu não cometia eles novamente. E aí, foi aí que eu fui percebendo que, na verdade, errar era muito bom para mim. Porque quando eu errava, eu percebia. Ah, então quer dizer que eu nunca vou poder colocar isso na redação. Quer dizer, o corretor não gosta disso. Então, toda vez que eu errava, era muito bom. Quando eu achava um erro, assim, totalmente inédito, totalmente... Caraca, nunca tinha errado isso. Muito bom saber que eu não posso cometer esse erro. Então, erre, erre, beleza. Não estou dizendo que é para você... Ah, se a resposta é certa aqui, mas eu vou colocar errado. Não, calma aí, também não dá de doido. Apenas, quando você errar, não fique triste, não se desanime. É ali que você está aprendendo, beleza. Então, são essas as técnicas. Espero que no próximo dia de aula... Eu não sei qual vai ser o seu próximo dia de aula, mas você já aplique elas. Estude antes o assunto. Tire dúvida com o professor. Faça bastantes exercícios. E, bem, aprenda tudo. Ah, calma aí. Sexta dica aqui, ó. Opa, sexta dica aqui. Sexta dica. Para você aprender, de fato, um assunto, você precisa fazer muitos exercícios, certo? Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em porcentagem. Como que eu aprendi porcentagem? Fazendo muitos exercícios. Meu Deus, está torto. E eu não vi isso. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em porcentagem. E como é que eu fiz para resolver isso? Fiz vários exercícios sobre porcentagem. Foi assim que eu aprendi. Foi só assim que eu aprendi. Eu fiz mais de 300 exercícios. Então, não tem como não aprender, né? Agora, um site. O site que eu fiz esses 300 exercícios, você pode até ver meus comentários lá. É o site wqd.com.br. Lá tem questões da ObMap, do IF, do Enem, de concursos, da OAB e de militares, se você está fazendo algum concurso para militares. Então, bom, se você tem alguma dificuldade em porcentagem, é só ir lá colocar o filtro. Colocar, não sei, para o que você está estudando. Se é Enem, se é ObMap, se é IF. Sei que coloca lá. Coloque lá a palavra porcentagem e pesquisa que vai aparecer várias questões sobre esse assunto. Faça ali uma 100, que pode ter certeza que você já vai estar especialista em porcentagem, tá bom? E lá tem vários comentários meus explicando as questões que eu fiz, tá bom? Então, se quiser conferir lá, é nóis. Tchau, falou, até a próxima.